Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter. Agora é possível fazer o upgrade para o seu cartão Platinum, para o seu cartão Black usando o cartão com movimentação através da fatura do cartão do Banco Inter. Que legal, né? Essa novidade acabou de chegar. Chegando aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline, e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampéz, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí, que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, o Banco Inter lança mais uma novidade. Espetacular, hein? Agora você pode fazer upgrade dos seus cartões do Banco Inter. Gold Platinum, Gold Black, Platinum Black, diretamente pelo uso do cartão de crédito. Sem a necessidade de ter investimentos com o Banco Inter. Agora ficou mais fácil. Você pode fazer da seguinte forma. Se você tem um cartão do Banco Inter, o cartão Gold, por exemplo, e você tem um gasto mensal de R$5 mil ou mais com este cartão, você pode pedir a solicitação do upgrade pela central do Banco Inter, pedindo então o upgrade para a versão do Platinum, o Gold para o Platinum. Mas, se o seu gasto é igual ou superior a R$7 mil por mês, você pode pedir então o upgrade para a versão Black, Mastercard Black do Banco Inter. Então, deixa eu explicar para vocês mais uma vez. Se você tem o uso do cartão do Banco Inter na versão Platinum, e usa o cartão com frequência e tem gasto superior a R$7 mil, de cara você pode pedir upgrade para o Black. Mas, se o seu cartão é o Gold e os gastos são superiores a R$7 mil, pode solicitar direto o Black do Banco Inter. Lembrando que todos os cartões do Banco Inter não têm anuidade. Tanto o Gold, quanto o Platinum, quanto o Mastercard Black, certo? Já o programa de cashback do Inter é totalmente grátis também. O cartão, além de não ter anuidade em nenhum dos seus cartões, o programa de cashback também é grátis. 0,25 para o Gold, 0,50 para o Platinum e 1% para o Black. Você ganha em todas as suas compras que fizer com o cartão, desde que você respeite as regras de cashback junto ao Banco Inter. Vamos à nota então que o Banco Inter deu referente ao lançamento, dando upgrade para os seus cartões Platinum e Black, quem já tem o cartão Gold, logicamente. Vamos então à nota. A partir de hoje, dia 4 do 6, fica mais simples solicitar upgrade do seu cartão de crédito para os cartões Platinum e Black e ainda com mais vantagens. Vantagens dos cartões Platinum e Black do Banco Inter. Antes de falar de como solicitar os cartões, vamos destacar algumas vantagens, né? Para começar, os clientes Platinum e Black têm direito a cashback na fatura 0,50 para o Platinum e 1% para o Black, respectivamente. Para efeito de comparação, o cashback do cartão Gold, o tradicional laranjinha, é de 0,25. Colocando na ponta do lápis, se você paga uma fatura no valor de R$ 2.000 com o cartão Gold, você receberá R$ 5,00 de cashback, com o Platinum, R$ 10,00 e com o Black, R$ 20,00. Ao fazer o upgrade do cartão, você pode aumentar seu cashback até 4 vezes mais. Lembrando que para ter direito ao cashback, clientes Gold e Platinum devem ter a fatura cadastrada no débito automático. Já o Mastercard Black não tem essa necessidade. Além de receber mais dinheiro de volta na fatura, os clientes Platinum e Black têm acesso a serviços personalizados, que os clientes Gold não têm, como assistência de viagem, assistência global de emergência, Mastercard Travel, Rio Roads, Mastercard Airport, Concierge, e no caso de clientes Black, acesso à sala VIP em aeroportos conveniados. Upgrade do cartão como era antes. Até o dia 4 de junho, só podia solicitar o upgrade de cartão no Inter quem se enquadrasse nos requisitos abaixo. Cartão Platinum, ter pelo menos R$ 50.000 aplicados em produtos financeiros emitidos pelo Inter, exceto em CDB mais limite cartão de crédito, o cliente que realiza portabilidade de salário, igual ou superior a R$ 6.000 ou tem crédito imobiliário, ativo igual ou superior a R$ 500.000 também elegível. Cartão Black, ter pelo menos R$ 250.000 aplicados em produtos financeiros emitidos pelo Inter, exceto em CDB mais limite cartão de crédito. Este era o modelo anterior. Agora na nova versão. Pelas novas regras, pessoas que usam muito o cartão de crédito e que estão adimplentes, ou seja, com as faturas em dia, também estarão elegíveis ao upgrade para os cartões. Caso clientes que gastaram R$ 5.000 ou mais nas últimas 4 faturas e estão adimplentes, passam a ser elegíveis para solicitar o cartão Platinum, independentemente do montante que tenha investido com a gente. E os clientes que gastaram R$ 7.000 ou mais nas últimas 4 faturas estão adimplentes para ser elegíveis para solicitar o cartão Black. É importante destacar que o cliente deverá ter esse valor mínimo de limite sem uso de CDB mais limite. Por exemplo, um cliente que tem R$ 4.000 de limite mais R$ 3.000 de limite investido, terá R$ 7.000 de limite para usar. Mas, neste caso, ele não poderá solicitar o upgrade para o cartão. Caso você esteja apto a solicitar o cartão por upgrade, você vai entrar então em contato pelo R$ 3.34070, opção 2. E os clientes que tiverem o upgrade aprovado receberão os novos cartões no endereço cadastrado em até 15 dias úteis. A partir daí, é só relaxar e aproveitar os benefícios exclusivos de ser um cliente Platinum ou Black do Banco Inter. Vale lembrar que quando você fizer upgrade para o cartão e você tiver alguma fatura em andamento, por exemplo, na versão Gold ou Platinum e receber o Black, por exemplo, você terá duas faturas. Aquela que você está pagando mais a fatura atual do cartão Black caso use. Se você tem o cartão Platinum e esteja usando ele, faturas parceladas, e solicitar a versão Black, vai ter duas faturas. A do Platinum e a do Black caso você esteja usando os dois cartões. Tá ok? Bem, gente, sobre aqui a opção onde diz que se eu tiver o limite do cartão R$ 4.000 mais R$ 3.000,00 com o limite mais cartão de crédito do Banco Inter, não é elegível a solicitar o upgrade. Isso quer dizer que clientes que têm investimento com o Banco Inter, no investimento CDB+, mais o limite do cartão de crédito que o Banco Inter deu para você, se o valor não for igual ou superior a R$ 5.000,00 ou R$ 7.000,00, esse limite que o Banco Inter te deu, você não será apto a solicitar, então, o upgrade para o cartão. Para resumir, clientes que não têm R$ 5.000,00 de limite ou mais, liberado pelo Banco Inter, ou R$ 7.000,00 ou mais, liberado pelo Banco Inter, e usa o cartão com frequência e paga por mês entre R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 de faturas mensais, vocês não estarão aptos a solicitar o upgrade, pois os clientes que têm limite com o Banco Inter atrelado ao investimento mais do cartão de crédito, esses não são aptos a solicitar, então, o upgrade para o cartão. Lembrando que o Mastercard Black do Banco Inter te dá acesso ilimitado junto à sala do programa Lounge Key, nacional e internacional. Quatro cartões adicionais inteiramente grátis, com acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key também, tá certo? Então tá aí a nota do Banco Inter, da assessoria junto ao blog do Banco Inter também, a informação para todos os seus clientes aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.